A vereadora Michele Collins, durante o plenário virtual, falou sobre o Auxílio Brasil, programa do governo federal que vai substituir o Bolsa Família. Ela destacou os requisitos para ter direito ao auxílio. O governo federal anunciou que o Auxílio Brasil começará a funcionar a partir do mês de novembro. Isso é muito importante para todas as pessoas que vivem desse auxílio, que precisam desse auxílio, principalmente nesse momento de crise que nós estamos enfrentando, que o mundo inteiro está enfrentando. É muito importante que o governo traga essa resposta para a população. Então, o auxílio será o novo substituto do Bolsa Família, o Programa Social de Distribuição de Renda, que atualmente atende 14,6 milhões de famílias, que paga hoje um valor de R$ 190,00. Graças a Deus, aumentará para 17 milhões de pessoas beneficiadas, com um valor que vai dobrar para R$ 400,00. Então, isso é muito importante para toda a população que vive de auxílio do governo, pessoas que estavam na fila há muito tempo, as quais nós acompanhamos na cidade do Recife, vão agora poder entrar e poderem ser contempladas também com esse valor de R$ 400,00. Então, o primeiro passo para as famílias receberem um auxílio no Brasil é se inscreverem no Cadastro Único de Informações Sociais do governo, no CADÚNICO, o Cadastro Único de Informações Sociais do governo. E também essas pessoas precisam estar em situação de pobreza e de extrema pobreza. Infelizmente, o que não é difícil comprovar. Nós temos hoje várias pessoas que se encontram nessa situação e no nosso município, no nosso estado e no Brasil.